E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e esse vídeo aqui tá sendo o último episódio da terceira temporada do Guia dos Dragões. Afinal, chegamos ao episódio 16 e quem acompanha o canal sabe que o vídeo número 16 é o último, mas não fiquem tristes porque ainda vai ter muito conteúdo legal vindo por aí. Bom, como tá aí no título, hoje eu vou falar sobre o Dente Afiado, um dragão pouco conhecido, porém com grande potencial. Antes de começar aqui no card, eu vou deixar a playlist do Guia dos Dragões, pra quem quiser dar uma conferida depois. Agora sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Dente Afiado, uma espécie que apareceu inicialmente no segundo filme da trilogia, lá no Santuário dos Dragões, ou seja, ele possui o papel de um figurante, assim como o Corta-Chuva e o Roncador. Lembrando que mesmo sendo mostrado de fundo, ele voltou no terceiro filme, aparecendo em vários momentos. Inclusive, podemos ver um Dente Afiado lá no Mundo Escondido. Basicamente, ele foi criado especialmente para os filmes e não foi incluído em nenhuma série. Porém, colocaram ele nos jogos, como por exemplo no Ascensão de Berk e no School of Dragons. Aliás, atualmente podemos encontrar ele também no Dragões Revolta de Titã. O Dente Afiado tem uma aparência bem legal, criado a partir de modelos antigos da franquia. Basicamente, ele foi desenhado para chamar a atenção do público, mesmo sendo um dragão de pouca importância. Possuindo um corpo arredondado, com quatro pernas, onde as da frente são menores do que as de trás. O par de asas é grande em relação ao corpo, e o detalhe que destaca essa espécie é a cauda pequena, com uma grande bola de espinhos na ponta, que lembra bastante uma clava. Falando nisso, é notável uma fileira de espinhos ao longo das costas e um chifre curvado para trás, na região do nariz. Aliás, é possível ver outro par de chifres na região de trás da cabeça. Outro fator que chama a atenção é os dentes que ele possui, dando origem ao seu nome, Dente Afiado, por serem pontiagudos igual a um diamante. O padrão de cor é bem dinâmico nesse dragão, já que é possível observar tons de azul esverdeado com manchas em marrom. Em alguns ângulos, podemos notar uma pequena variação em vermelho e pequenos detalhes amarelos na ponta das asas. Bom, como deu pra ver, o Dente Afiado é bem singular em questão da aparência, e mesmo sendo um figurante, conseguiu bastante ênfase nesse quesito. Esse dragão faz parte da classe rocha, ou pedregulho, como quiserem chamar. Embora não pareça, as habilidades dele vão de acordo com o próprio corpo, além de possuir um grande poder de fogo, que é capaz de iluminar lugares escuros, e caso seja disparado contra algo, vai causar uma grande explosão. De acordo com o livro Mundo dos Dragões, sua chama é formada por pequenos cristais, que perfuram o inimigo juntamente com o dano causado pelo calor extremo. A força da sua mandíbula é considerada uma das mais fortes desse universo, podendo quebrar minérios com muita facilidade, conseguindo esmagar pedras e geodos por conta dos dentes altamente preparados. Além de ser um bom mecanismo de ataque e defesa, já que ao ser ameaçado, pode desferir uma poderosa mordida. Uma curiosidade é que ao comer os minérios, esse dragão deixa pra trás resíduos interessantes, como pedaços de cristais. Pode-se dizer que ele se alimenta de geodos e raramente algumas pedras, que deixam ele mais forte, pois aumenta a qualidade do fogo. Deu pra perceber que a habilidade principal do dente afiado é a incrível capacidade de comer minérios raros, e isso faz dele uma criatura muito procurada, principalmente pelos caçadores, que pretendem utilizar a mordida dele para criar objetos valiosos. Embora seus dentes consigam esmagar literalmente qualquer coisa, esse dragão tem outras qualidades, como a resistência do corpo. Afinal, ele pertence à classe rocha, então com certeza sua pele é bem resistente, permitindo ele de receber ataques com tranquilidade, sem sofrer algum tipo de ferimento. Lembrando que o dente afiado é muito útil em combate, já que utiliza a cauda para destruir o que estiver pela frente, acabando tranquilamente com as presas, além de ser capaz de carregar vikings e objetos pesados. Mesmo voando por longas horas, o dente afiado não perde velocidade e pode levar consigo uma enorme carga. Em terra ele não é tão rápido, mas no ar possui uma agilidade bem considerável. Na minha opinião, ele é o figurante que mais ganhou destaque nas habilidades e realmente provou ser muito poderoso. Podiam ter desenvolvido esse dragão um pouco melhor, mas pelo menos deram para ele pequenas qualidades, que ao olhar somente o nome nos faz lembrar do que ele é capaz. O dente afiado mede na versão adulta aproximadamente 12 metros de comprimento, podendo ser classificado como um dragão de porte médio, ponto que chama a atenção nele em questão do comportamento, afinal ele é muito amigável e pode facilmente ser treinado. Para isso é preciso apenas ajudá-lo de alguma forma, salvando ele de alguma armadilha ou oferecendo um grande pedaço de minério. Segundo a Valca, o dente afiado é brincalhão e muito sociável com outras espécies. Vimos no filme que ele recebe muito bem os recém-chegados e prefere ficar sempre ao lado do seu cavaleiro. Foi falado que o seu visual faz alusão a uma criatura agressiva, porém é muito pelo contrário. Esse dragão ficou conhecido por sua natureza gentil, vivendo de forma tranquila e pacífica. Seu habitat natural são cavernas e pântanos, apesar de que em toda trilogia só vimos o dente afiado na montanha da Valca. Não sabemos ao certo se ele tem alguma fraqueza, mas como eu já expliquei, esse dragão é muito procurado pelos caçadores, podendo ser enganado com facilidade. Na forma asa de titã, ele ganha uma coloração amarelada, com partes em laranja e rosa. Seu par de asas aumenta de tamanho e seus espinhos e dentes ficam mais pontiagudos. Seu corpo também fica maior e no geral esse dragão ganha mais poder. De resto, ele não muda muita coisa. Na minha opinião, o dente afiado foi bem formulado, mas assim como os outros figurantes, deveria ter sido mostrado mais vezes. Afinal, ele cumpriu sua função dentro do roteiro e recebeu bastante elogios. Mesmo não tendo relevância, suas habilidades foram bem encaixadas e eu gostei muito da pequena participação que ele teve. Outra curiosidade é que o dente afiado apareceu nas histórias em quadrinhos, revelando que de fato, entre todos aqueles dragões do segundo filme, ele foi o que mais teve destaque. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado desse último episódio do Guia dos Dragões. Se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar junto o sininho de notificações, pra não perder nenhuma novidade. Pra quem tinha dúvida, talvez eu continue com uma quarta temporada, mas eu não sei ainda, porque resta poucos dragões. Enfim, não se preocupem, eu ainda vou continuar com os vídeos e é isso. Pra quem queria conhecer melhor, o dente afiado tá aí. Comenta aqui embaixo se você lembrava desse dragão e antes de sair, já me segue lá no Instagram. O arroba vai tá aí na tela pra vocês e aqui embaixo na descrição eu vou deixar o link do meu servidor no Discord. No mais é isso, eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!